Música 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 Oi pessoal! Perido difícil esse de coronavírus, hein? É, é muito difícil Eu e os meus amigos estamos aproveitando para brincar. Conta pra eles o que estamos brincando, bonecal! Isso! Assim eles podem brincar com a gente Ótima ideia! Nós estamos aqui brincando de quem sou eu bíblico, um de nós escolhe um personagem da bíblia, mas não fala quem é, isso não fala! Aí vai dando dicas, vai dando dicas isso, isso, é, para desvendar esse mistério, entendeu? Brinquem com a gente! Minha vez, minha vez! O personagem que eu soube anávore para ver Jesus! Esse aí era um catador de mangas! Era um macaco prego. Os macacos pregos gostam de estar perto de gente Precisamos de mais uma dica, Benjamin! Essa tá difícil! Tudo bem! Meu personagem além de subir na árvore para ver Jesus, era rico! Muito rico! Mas depois que conheceu Jesus resolveu dar a metade do que tinha aos pobres! Já sei! Era Zaqueu! Isso mesmo! Você aceitou! Boa, Otávio! Era só ter lembrado da música! Desce Zaqueu! Desce Zaqueu! Agora sou eu! Hum... Vamos lá! Meu personagem da bíblia batizava pessoas! Eu sei quem é, mas não me lembro o nome! Moisés? Nicodemus? Salomão? Não, não, não! Hum... Hum... Não... Ele não batizava de Jesus? Sim! Eu sei, eu sei! É João Batista! É... Jesus foi até ele obedecendo o mandamento de Deus que era o batismo! Acertou! Vamos pro bonecão! O bonecão, agora é sua vez! Essa é difícil! Quero ver vocês acertarem! Hum... Agora! Meu personagem bíblico é o homem mais velho da bíblia! Ha ha! Vocês de casa, ó! Não contem! Não deem dicas! Não fala pra ninguém! Ha ha! Xiii! Essa é difícil mesmo! Ui! Ele tinha mais de 100 anos? Muito mais! Essa eu realmente não sei! Nem eu! Não faço ideia! Meu personagem viveu 969 anos! Uau! Dinossauro! Dinossauro! Dinossauro Rex! Nem sabia que alguém podia viver por tanto tempo! Não sabemos quem é! Diz logo, bonecão! Era Matusalém! O avô de Noé! Ah! Ele foi o homem que mais viveu na Terra! Ele era um homem muito obediente a Deus! Ah! Tá explicado! Que brincadeira legal! Posso brincar com vocês? Ah! Mas aí não vale, Tia Magrela! A senhora é professora da Escola Dominical! Cabe muito de Bíblia! Bíblia! Mas vocês vão para a Escola Dominical também! Tenho certeza que conhecem bem a Bíblia! Afinal, lá é um lugar maravilhoso para aprendermos sobre a Bíblia! É! É! É verdade! Tinha sentido! Tinha sentido! Tinha sentido! Tinha sentido! Tinha sentido! Tinha hugo! Tinha sentido! Tinha? Dinha sentido! Tinha todo mundo ao rei! E em Píblia a делает! Tinha um 2 deré... Coragem e obediência a Deus. Vocês perceberam? Todos esses personagens da brincadeira obedeceram a Deus. Verdade, todos foram muito abençoados. Nós seremos muito abençoados por estudar a Bíblia, né, Tia Morela? Verdade, bonecão. E agora está na hora do lanche. Vamos comer bolas de chocolate? É, legal! Yuppie! Opa, não esqueci de vocês, não. Obrigado por brincarem com a gente. E lembre-se, Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Agora eu vou indo. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!